Ou vai no 3? 3 E aí, galeras e galeros! Foi isso que a quarentena me causou, Zika. Essas músicas não saem da minha cabeça mais. Ai, também quer participar do vídeo. Estamos de volta e voltamos com tudo. Trazendo o que vocês amam, galeras e galeras, que é trollagenzinha. Isso mesmo, mano. E conta minha melhor pessoa dessa casa para ser trollada, que é... É um monte, mas não muito alto, por quê? Diga alto e bom som. Que burro! É a Lorena, mano. Ela tá lá no fundo de casa, literalmente no fundo de casa. Ela vai no banheiro com um som alto. Hoje, mano, vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que ela vai pirar muito. Porque a Lorena, ela é muito, como eu posso dizer, emocionada. Ela é aquelas pessoas que se estiver perto de você e você matar uma formiga, ela vai dizer... Você matou essa linda formiga? Ela merece um funeral dia. Porque ela é muito assim. A Lorena tá lá no banheiro. Tá? Tá com o som estralando água maluca? Oh yes, man. E como vocês viram no título, mano, vou chegar do nada lá e falar... Lorena, olha aí, você vai ter uma viagem improvisada. Ela, para onde? Para longe daqui! E contar que eu vendi ela, mano. E sei lá, vamos ver no que vai dar. Porque ela é muito assim e tem certeza que ela vai falar assim... O que? Mas que? O que? Não sei, vamos ver a reação. Eu quero que vocês vejam comigo. Então já deixa o seu like e também compartilha esse vídeo. Se inscreve nesse canal que agora os vídeos estão voltando. E com tudo, mano, vocês não vão poder perder nenhum. Com certeza vídeos mais animados do que a Minzinha. Onde é que eu tô? E eu espero que ela chore. Nossa, o que que ela te fez? O que você queria que ela chore assim? Mas quem que vai querer comprar a Lorena? Não sei, talvez um filhote de hipopótamo. E a Lorena, adiantando que ela come, eu acho que daria bom com um filhote de hipopótamo. Assim que uma Minzinha daria com um filhote de elefantinho. Então depois de você ter se inscrito no canal, bora! E vai ser épico isso. Vai, tio! Gente, não contei a ideia, não contei o plano que a gente fez. A gente teve a brilhante ideia de chegar falando pra ela. E aí Lorena, bora fazer uma viagem aí. Um cruzeiro, num navio, tal, tal, tal. Pra gente ter a permissão dela, né? Porque depois que ela deixar, aí já começa a trollar. A gente vai falar que eu vendi ela. E tem uma pessoa que vai comprar ela já. Nossa... E ela tá animada pelo jeito aí. E é isso, vamos entrar na cabeça dela e vamos ver o que vai acontecer. Então bora, bora! Música Lorena, 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 Lorena. Lorena, eu tenho uma maravilhosa notícia pra te dar. Estou. Porque é uma notícia muito boa, assim. Tem umas coisinhas ruins, mas em geral é muito bom. Mas primeiro eu quero saber se você gosta de viajar, quer viajar, ver um cruzeiro pacífico, ver as águas do mundo e peixes boiando. Peixe morto. Não, é peixe boiando, é peixe morto. Peixe nadando. Mas às vezes a gente tem que ver no mar da Serpenita, né? Um momento raro onde a espécie de Lorena nunca costuma fazer essa atividade. Lavar o banheiro. Mas é que a gente preparou uma viagem muito top pra você. Que você vai ficar muito tempo em um lugar muito bom. Com até outra família. Sim. E você pode até ter outro sobrenome. Sim. E muitas comidas porque essa família era rica. Não, eu não sei. Mas assim, é uma viagem muito da hora, muito top. Você quer? É, assim. Então bora ela quer. Nossa, foda-se, caramba. Então bora ela quer, Zika. Vou arrumar a filha dela aqui agora. Não, mas eu quero agora, agora. É, exatamente agora. Mas agora eu tô lavando o banheiro. Olha aí, cola aí, né. É a importância. A gente tá aqui pra levar você embora já. É que, na verdade, a gente conseguiu vender você, mano. A gente achou uma família muito boa pra poder vender você. E por muito caro, Lorena. Você vai ter muita comida. Calma aí, a gente tá indo já. Ela vai só se trocando. Lorena, você acredita nisso. Agora você vai viajar. Caralho, eu quero. Eu quero ser vendido. Vai te gravar. Mas você já foi. A gente tá gravando o seu último vídeo. A gente tá registrando o último momento. É. Antes de você ir embora. É uma família rica. Viagem. E elas vão pra um cruzeiro. Ó, o Ney vai ter que te levar ainda. Tá pronto. Tá bom. Tá esperando. Ele tá vindo já aqui de pegar já. De conhecer. Pega a bolsa ali embaixo. Pega a bolsa ali embaixo. Para, gente. Eu não quero ser vendida. Eu não quero ser vendida. Mas é pra muito caro. Não vai deixar você com dinheiro. Você não quer dinheiro. Pode gravar isso. Mas deixa o dinheiro com você. Você não quer dinheiro. Não, eu não quero ser vendida, gente. Eu não quero ser vendida, gente. Eu não quero ser vendida, gente. Que bom vocês são. Lorena, você sabe por quanto eu consegui? Eu não quero mais. Um total absurdo de 10 reais, mano. Você é louco. Olha aí. Lorena, dá pra gente vender a vida. Eu falo isso. E realizar todos os nossos sonhos. Eu não falo isso. Para, gente. Você vale quanto? Vai não. Lorena, volta. Lorena. Não. O cara tá esperando você já. Olha lá. Você ouviu a buzina. Você ouviu a buzina. Bora, gente. Pode gravar. Esse é o último vídeo. Você vai ficar assim? Esse é o último vídeo? E depois a gente vê mais... Gente, desculpa. Vou atrapagar, mas tem que sair daqui. Gente, não quero. Tá na hora. Bora. Eu tô com a bolsa. Eu tô com a bolsa. Não. Lorena, mas tem que ter um contrato. Se você... Mas eu vou ser vendida. Vocês vão me vender. Lorena, não é isso, Lorena. A gente já vendeu. É. Já era. Sem falar, é pra mim ainda. Amar nada. Se a Maza não teria vendido. A gente tá assim. Isso aqui é o melhor para você. E o melhor que a gente achou é você com outra famílinha. Lorena. Não, Lorena, é sério. Tem que ter um contrato. Você quer ver o contrato? O contrato tá lá já. Tudo assinado. Tem a nota fiscal ali, ó. É normal. É 10 reais, Lorena. 10 reais é muito dinheiro. Mano, 10 são. Ó, gente. Estão brincando com a minha cara. Não é, Lorena. Vai lá então ver a nota fiscal. Tem que ver a nota fiscal. Vamos aguentar aqui, mano. É, realmente. Tô falando sério. Tem até a notinha assim, ó. Tá acreditando. Tá acreditando muito. Mentira isso. Eu não quero ter vendida. Para de gritar. Se ficar gritando aí. Se a família nova não vai te querer mais. Ó, gente. Família não. Que é mentira. Ó, gente. Olha o comprovante aqui, ó. Olha lá. Nossa, gente. Queria... Mas você acha, né? Você acha? A gente ama você aqui. Mas não. A gente ama você aqui. Para! Nossa, gente. Que... Tem que pegar a Lorena. Rafa pra cima. Mas é porque a gente já queria voltar. Já... Como tá voltando os vídeos. Já queria pegar uma trola. A gente soa ali. Clau! Vocês amam. Caramba. Foi tão bom, cara. Ela ficou assim. Fiquei sem mão. Ai, mas é calma. Você precisou chorar. Tá noção disso? Não. A gente tá mentindo. Olha. 10 reais, cara. Você não tá... Dá pra pegar uns 15 quito agora. A gente vai secar. A gente vai ter volta. A gente vai ter volta. Você acha? A gente mexeu comigo, né, gente? A gente mexeu comigo. É... Nossa. A gente até tinha escolhido um nome novo pra você. A Claudete. Tem que ser Josueleide. Josueleide é mais bonito. Josue quem? Josueleide. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado. É muito bom trollar ela. Mano, eu falei que... Desculpa. Chama só por favor. Então, Lorena. Eu queria desculpa não, porque vai ter mais trollagenzinhas ainda. Você nunca perde pra esperar. Já sabe. Agora eu tô esperto. Dessa vez eu não vou acreditar. Você vai ver. A Claudete. Não é você que acredita. É a gente que é muito bom em trollar. Tá ligado? Que aí já é o quê? Você já fica aqui. Meu Deus. Vou ter uma família nova. Ai, meu nome é Claudete. Então sempre a gente vai te surpreender. E pegar você desprevenida. Pode esperar que vai ter muito mais. Agora que começou a tendência é não parar. Porque se parar, quem vai ter história pra poder contar? Tô bom, moleque. A Lorena até vai querer até sorrir. Mas você sempre voltou. Aí a mamacá já. Ooooooooooo! Saúde! Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Vocês querem uma dica? Haha! A não ser... Já tem uma! Que o contrato seja realmente verdade. E vocês não sabiam. E vocês acabam vendendo sem querer. E eu acabo indo pro Cruzeiro. Eu até queria pesquisar sobre isso mesmo, né? E ver qual as possibilidades de isso acontecer. Verdade, né? Será que tem preço acessível de cruzeiro aqui por aqui? Né? Não, falando de vender a Lorena mesmo. Para, gente. É, cara. É pra vender o Bontinha, porque ele não peça pra nada mesmo. E tchau! Tchau, Balenias! Tchau, Balenias! Tchau, Balenias!